Saí pela cidade, louco de saudade, chuva forte de paixão Eu, minha tristeza, solidão acesa, coração na contra-amã Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim Quero encontrar meu amor, volta pra mim, por favor Não dá pra viver assim, falta um pedaço de mim